Música Roberto Micaelis conta que recebeu uma proposta da Telefônica Vivo em março deste ano para o prédio onde é síndico. A empresa demorou quase 60 dias para fazer a portabilidade. Depois, em vez de 8 megas prometidos de banda larga, soube que a Vivo poderia oferecer a velocidade de apenas 2 megas. Ele decidiu cancelar o contrato, mas continua a receber a cobrança de um serviço que não foi prestado. A Telefônica Vivo informa que a situação do senhor Roberto foi regularizada sem ônus financeiros para ele. O leitor desmente. Ele conta que a cobrança vem todo mês e daí ele tem que entrar em contato com a empresa para cancelar a cobrança. Mas esse mês ele até mandou um e-mail com um scanner da cobrança. Olha, Ju, o que antes de fazer análise do caso é bom a gente deixar registrada a nossa indignação. A todos os anos o PROCON de São Paulo publica um ranking das empresas mais reclamadas. E as telecons ainda constam como sendo as mais reclamadas no topo das reclamações. Os órgãos de defesa do consumidor tentam buscar uma harmonia nessa relação, mas casos como esse só demonstram que essas questões não são resolvidas. Primeiro porque ele contrata um serviço com uma determinada quantidade de banda e não é garantido aquilo. Ou seja, oferecem, ele promete entregar uma determinada velocidade e não entregam. Segundo, que começam a ser cobrados valores e esses valores são indevidos. Ele faz uma reclamação formal na empresa e a empresa não lhe oferece uma assistência técnica ou dá uma resposta que seja condizente. Olha, vamos demorar 30 dias porque temos um problema pontual. Ora, se todos esses pontos estão errados, são contrários ao Código de Defesa do Consumidor, quer seja pela publicidade, quer seja por aquilo que foi contratado e não foi entregue, quer seja pelo prejuízo, quer seja pela não satisfação do pós-venda. E a resposta de que está funcionando e não está funcionando. E aí então a empresa diz ao órgão de imprensa, que é um órgão sério, que está funcionando e ele diz não só não está funcionando, como o que eles estão dizendo é mentira. A quem acreditar, essa indignação que é importante que o leitor está colocando aqui, que nós estamos gerando, é a tal da educação para consumo. Os consumidores precisam saber quais são os seus direitos. Recomendo que esse leitor, semelhante ao outro bloco, ele faça um registro formal na ouvidoria dessa empresa, porque não é só tentar buscar a solução, é ter o protocolo e com esse protocolo ele ter prova de que a empresa foi incompetente ou competente para solucionar o problema. registre na Anatel, que é o órgão estatal, é o órgão que faz a regulação do mercado e se ele teve prejuízos, mais do que nunca, ele deve sim enfrentar o judiciário, ingressar com uma ação judicial não só para restabelecer aquilo que foi contratado, como para ele poder então pedir em juízo os danos patrimoniais, eventuais lucros cessantes, muito semelhante a todos os casos de telecom que vêm acontecendo. Outro problema foi enviado pela Olivia Malagola. Ela disse que recebeu na fatura da Telefônica Vivo uma cobrança de R$ 16,00 referente a serviços de interatividade. Ela reclamou da cobrança e a atendente informou que o estorno seria feito no mês seguinte. Devolveram o valor, mas de novo recebeu a cobrança acrescida de R$ 47,77. Outro problema é que desde o dia 14 de outubro ela não consegue utilizar a internet. Ela disse que a conexão oscila muito e cai a todo instante. A Telefônica não respondeu. E ela conta que o problema se agravou e ela reclamou na tela. É o mesmo caso, né, que os outros. O mesmo caso. O que nós acreditamos é, nós temos um volume de tráfego de dados, um volume de dados de voz muito maior do que nós tínhamos há dois ou três anos atrás por conta desse fenômeno que eu denomino como sociedade da informação. Esse trânsito de dados, essa via de dados, causa problemas cada vez mais frequentes. Nós temos duas situações diferentes nesse caso. A primeira situação, que é um absurdo, me parece, que é você receber uma cobrança de alguma coisa que você não contratou. E nem tem tudo que se trata, né? Isso aqui já deveria ter sido superado num país democrático como o nosso, no Estado Democrático de Direito, há algum tempo já. Então, se cobrou e é cobrado indevidamente, primeira coisa, tem que ser devolvido, atualizado e em dobro, porque é uma cobrança indevida. Isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Um segundo problema que é distinto desse primeiro é a questão da qualidade da prestação de serviço. Se ela contratou é porque ela quer ficar com essa marca, ela precisa desse serviço. Se não está sendo entregue aquilo que ela contratou, ela tem que ter o desconto proporcional pela não prestação de serviço. Me parece razoável e coerente esse tipo de situação e, pelo menos, uma explicação da empresa do porquê isso está acontecendo. É neste momento que eu espero que os órgãos de defesa do consumidor, o Ministério Público, autuem de forma severa junto a essas empresas, não para fechar a empresa, porque ela cumpre uma função social como empresa, mas para poder equilibrar essa relação e fazer com que o consumidor, que é vulnerável nessa relação, ele esteja em harmonia com essa empresa. Porque, do contrário, se ele não tiver um órgão como esse, a coluna, seus direitos e o próprio Jornal do Estado de São Paulo ou outros jornais sérios, a quem ele vai reclamar? Somente colocando uma reclamação pontual? Me parece que, ao exercitar o direito dele, registrando, formalizando a reclamação, ingressando com uma ação judicial de um valor menor, talvez ele nem precise de advogado, ele começa a auxiliar no processo de melhoria das prestações de serviço no nosso país. Se você tem alguma dúvida ou quer fazer alguma reclamação, envie um e-mail para consumidor.estado.estadão.com Até a próxima!